Parabéns, e aí? Parabéns, e aí? Não consigo, cara! Que absurdo, cara! Que absurdo, mano! Um dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e-outubers! Chegou o grande dia, então, do começo da WF. Quer montar o seu time dos sonhos logo no início do FC25? A Foodshop é a única do mercado que entrega suas coisas de forma automatizada. Mas se você tiver alguma dúvida, eles têm suporte 24 horas no WhatsApp. Link e cupom de desconto na descrição. Hoje, sexta-feira, dia 4 do 10, é a primeira WL. Os gravo essa parte aqui às 7h25 da manhã, que é o horário da nossa live. Vou jogar essa bomba no horário que só pró-joga, que é de manhã, que os caras querem matar todos os WL deles pra resolver logo a situação. Ainda mais que à noite tem pró-lader, então vão estar aquecendo, vão estar com o dedinho lisinho. Não sei o que esperar dessa WL, não sei o que esperar. A gente pode ir muito bem ou ir muito mal, porque o meta não tá muito definido ainda. Então isso aqui não vai ser parâmetro pra quase nada. Queremos as premiações aqui, né? Tentar pelo menos aqui um ranking, sei lá, um ranking 5, pra garantir um Hero. 10-8-2, Team of the Week, 15-8-1, 1-8-7 mais e 45k. Um ranking 4 não seria má ideia também, 10-8-3. Um Hero... Ué, o ranking 5 garante overall a máximo 87. Um ranking 3 já é muito sonho? Não sei. Vamos lá, bora pra cima. Já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, vou mexer no time, ver o que a gente pode mudar e já bora de WL. Pra começo de conversa, uma pequena mudança no nosso time. O Cold Palmer aqui não tava empolgando muito, né? Cês viram no vídeo passado aí, mas a gente testou bastante e ele acabou não jogando. Coloquei a James aqui e pra isso ser possível, troquei o técnico. Cês não tão vendo, né? Deixa eu dar um coisa aqui. Coloquei esse maluco aqui da Inglaterra, coloquei da La Liga nele, gastei um Kai-200 na Liga da La Liga, pra ficar com o time dessa maneira aqui. Tô pensando se eu trago o Rudiger aqui pra Zaga ou não. A gente vai sim trazer o Rudiger aqui e pra isso eu vendi o Bernardo e a Miad que estavam parados na lista de transferência. A gente podia esperar eles subirem por causa de forragem e tal, mas a urgência fez com que eu vendesse e a gente vai trazer o Rudiger e ir pra WL. E por 1.87 chegou o homem aqui, o nosso querido Rudiger, pra fazer dupla de Zaga com o Van Deveen. Colocar o Rudiger aqui então no lugar do Tio Ameni, um a menos de química, mas não tem problema. E este é o time que a gente vai pra nossa primeira WL. Maignan, Van Deveen, Rudiger, Dalo Evoluído, o Dodi na esquerda, Tio Rê, Alaba, Enzo Fernandes, James, Jimei, Lautaro e Tio Ran. Seja o que Deus quiser, vamos jogar nessa 4-1, 2-1, 2 mesmo. E bora. Let's que let's. Crossplay desligado, né? Por recomendação da maioria aqui. Tá rolando os hackzinhos do PC aí. Resgataram entradas pros finais. Senhoras e senhores, estamos oficialmente dentro da WL, que vai até domingo pra segunda-feira, 4 horas da manhã. É, está instaurado o caos. Me desejo em sorte. Vem aí a primeira partida da Weekend League. O cara vem com o Dibu, Martínez, Molina, DeLite, Araújo, Cancelo, De Jong, Barella, Putelhas, Béliga de empréstimo, Som de empréstimo e Tio Ran. Passando a entrada, achei o Lautaro. Pedalei, achei o Tio Ran. Roubei. Lautaro. Vai lá. Começamos bem, começamos bem, começamos bem. Lautaro, Martínez. É isso, vamos. Olha o Speedbush. Vai, Tio Ranzinho. Vai, Tio Ranzinho. Vai, Tio Ranzinho. Gênio da pelota. Vamos. Beleza. Primeiro tempo, 2x0 pra gente. Tá legal. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Chamou, devolveu, trouxe pra cá, é nóis. Tá aí por aqui porque eu sou maluco. Não façam isso em casa. Vou encontrar o ataque, passa o Lautaro. Linda. Que triangulation, hein? Que triangulation. Vem, Tio Ran. Vem ser feliz, Tio Ran. Vem ser feliz, Tio Ran. Vem ser feliz, Tio Ran. Que triangulation do time. Que triangulation do time. Absurdo. É isso, largou o controle já na primeira? Bolinha no goleiro. Segurando até o último segundo aqui, então. E vamos começar a nossa WL. Vencendo. É, vamos ver se não tem nenhum bug novo aqui, né? De não contar a partida. Algum bug de... Desconecte, contar 4 pontos, não sei. Bruno Saruê foi nossa primeira vítima. Vamos avançar aqui e... Caramba, o primeiro ranking tem que ganhar duas. O primeiro ranking tem que ganhar duas. Que isso aí? Tá maluco? Segunda partida, se vocês quiserem saber como é que a gente tá, ali no centro da tela em cima tem o placarzinho atual. Ah, o cara vem com o Lunin, Jimenez, Rudiger, Mendy, Saka, Rice, Pedro, Werner, Álvares, Hesford, Leorente. Esse começo do jogo é bacana, né? Essas cartas... Mais equilibradas, assim. Cuidado com a pressãozinha que ele vem impondo aqui na gente. Já mandei, pedalei e fui. Dei a bunda. Vai, Tchurran. Mexeu bem o goleiro. Linda, Enzo. Dá lá dentro. Linda. Ai, que delay. Delay de cérebro, né, no caso. Aqui, Enzo. Tchurran, dominou. Eu chutei em riba. Eu chutei em riba. Cruzou o Tchurranzão. Muito alto. Hum, jantou. Vai, Rudiger. Tá lindo, negão. Lindo, negão. Tá lá. Passou sozinha, James. Tá lá. Vamos, James. Vamos, James. Trivelinha mortal. O goleiro fica todo torto, né, Trivela? Boa, James. Lautarinho. Tá lá. Fiquei de bochizinho moral. Vamos. Se vacilar ele, toma, irmão. O bicho é brabo. Tá lá. Lautaro. 3x0. Tô ligado que tu mexe o goleiro, irmão. Tô ligado. Tchurran bateu. Sobrou. Sobrou de gol. Gol, 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 gol. Golaço. Vamos, time. Tchurranchi. Vamos. 2x0. Vamos. Carvim de manhã. Rubem Dias e Vardioldalô. Hakimi, Dembélé, Petri, Patri. Petri, Patri. João Félix, Foden e Leão. Time maço, hein. Vamos aí, amigo. Hoje vai ser o dia com mais pró da história, tá, galera? Porque o pessoal tá com medo da WL, né? Esperar se é essa função de baixo do meu jogador, que eu não consigo jogar com isso. Quando sair, a gente começa a atacar. E aí sobrou, né? Achou, Lion. 2x0. Alô. Tá louco. Tenho o que fazer aqui não, pô. Olha o nível disso aqui. Roubamos. Linda. Vai, Churran. Vamos, 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 vamos. Rapato querendo andar lá embaixo já, ó. O cara tem 50 e espertos de chute, mano. Mas na trivela ele fica com 99. Ô jogo. Já caguei hoje. Vai, dog. Vai lá, vamos. Vai, James. Vamos, 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 vamos. É, agora não relo mais na bola, né, lindo? É, agora é. É, agora é. 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 Vai na James. Ai, se parou ali um triângulo, hein? Já tô na pressão, já. Linda, vamos. Vamos, 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 vamos. Não. Aí você me quebra, eu. Vamos. Vamos. Um minuto só, que acabou. É, covardão. É, cadê o chute no vácuo? Cadê o chute no vácuo agora? É, covardão. Quase tomou no cu ainda. Quase tomou no cu ainda, né? Né? É. 3 barra 1. Continuamos. É. Vamos lá. Contra o coxa doido. É, CWB vem como. Teresteggen, Araújo, Rudiger, Baldi, Carvajal, Rodrigo, Camavinga, Van de Bic, Danjuma, Bellingham e Vini Jr. Que? Que é isso? O cara tem o Bellingham comprado. O cara tem o Rodrigo comprado. Esse cara deve ter gasto aqui uns 18 mil reais em FC Points. O Dalô? Não dá? Achei aquilo, Altaro. Vai, Altaro. Ai, mexeu. Roubei. Então, o Lautaro tem esse problema no pace, né? Tipo, eu não consigo levar a jogada pra frente com ele. Onde ele tá, eu tenho que finalizar. É, não era isso, mas tudo bem, né? Vai, Tiohan. O cara sai com o goleiro e já era, mano. Mais abertinho, Tiohan. Tá lá. Tamo aprendendo. Tamo aprendendo. Vai, Tiohan. Toma, Lauren James é o nome dela. Vamos. Vamos. Vamos, chat. Que vitória. Que vitória. É massa aqui também, né? Primeiro kit. 6 barra 1. Vamos. Rank em 8 garantido. Maestria do Champions terminada aqui. 10 vitórias no Champions. É qualquer modo. Olha que delícia. Dá pra pegar o que aqui? Um pacote chibate. Pacote com 8-2 mais, é isso? Pacote com 8-2. Se não travar. O que acontece com frequência? É que ele vai destravar. Aê, jogo novo. Tutorial, hein? Tutorial, hein? De como destravar. Vamos lá, pacote 8-2 mais. Mbappé. É uma mina. Parada, hein? É a Grande Corbos. É o dia mais difícil possível hoje. Então, assim... Tá tranquilo se a gente ficar com 6 vitórias mesmo. Tá tranquilo demais. Noir, Condem, Militão, Rolfo, Deorente, Guiarro, Muziala, Camavinga, Nico, Griezmann e Rafinha. O server tá safe. O server tá safe, sim. Olha o speedbush do Nico. Roubei. Lá dentro. Lautaro. Que traulitada de Lautaro Martini, senhoras e senhores. Passar também tá dando gol, mas... Como é que passa? Que bola. Ah, chuta, pô. Vai, 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 vai. Ele deu falta. Eu acho que o servidor pesou, guys. O jogo passado a gente não tava conseguindo tocar a bola. Deixou que eu não consegui chutar já. Não consigo. Tocar a bola, chutar a bola, não consigo. Não consigo. Demora 2 segundos. Não consigo, cara. Que absurdo, cara. Que absurdo, mano. Vou dar rage, mano. Vou ter que parar. Que bola. Vai, James. Isso, vamos. Demorou muito pra chutar de novo. Demorou muito. Tá louco. Ganhamos. Ganhamos. Ele tirou o goleiro pra cima. Eu chutei embaixo. E acertei a trave. É isso. Achei. Vai lá, Altaro. Vamos. Vamos. Como é que faz o Poço 2? Verdade. Como é que vamos fazer? Porque, tipo... Pior que eu vi isso aqui acontecendo. Eu não consegui marcar. Que ódio que eu tenho nesse jogo, mano. O ódio que eu tenho nesse jogo aqui não cabe em mim. Meu Deus. Esparedão. Tomamos, né? Toku vai vir aqui no speedbush. Redford tocou. Tomamos. Parabéns. E aí? Parabéns. E aí? Parabéns. 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 Super justo. Super justo. E já chutei. Já fui de tuba. Já. Faz o gol. Pela... Ah! Ai, 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 ai. Não, vai. Vai, Tio Han. Achei que a James ia na bola, mano. Achei que a James ia na bola. Vamos. Vamos. Não. Do seu lado aqui, vagabundo. Isso. Vamos. Vamos. Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Tukinou. I don't want Tukinou. I don't want Tukinou. Esse cara com certeza vai fazer o demia do Nico. O goleiro tá lá, velho. Puta que me... Didis. 7 e 2. 7 e 2. Vamos. Vamos lá. Duas partidas. A gente perdeu uma aqui que vocês não vão ver aqui no YouTube. Porque o cara foi bem tóxico. Então... Não vale a pena, não. Martínez, Rudiger, o Dog, De Bruyne, Rodri, De Jong, Rafinha, Martinelli e Gris, mano. Só ser um pouquinho mais liso aqui, hein, Enzo. Tentei dar o predict aqui. Marquei errado. Reflexo de um tiltado. Reflexo de um tiltado. Fiz tudo errado agora. Tudo errado. Tudo errado. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Aí é... Aí é foda. Linda a bola. Olha como tá pesado. Tá muito pesado. Muito. Muito pesado. Muito. Muito. Parece o Patrick correndo junto com o Otero. Linda, Tio Rê. Linda. Vai lá, Otaro. Olha o delay. Bora, Tio Rá. Vamos. Vamos. Cabe então, professor. Hum, aí eu trollei, hein. Aqui. Linda a pelota. Linda a pelota. Vai, Lautaro. Não pode perder. O goleirão deus do joguinho. Ganhamos. Palmar gigante. Lautaro com speedbush de 60 de pace. Não, gente. Porra. Eu tentei dar pra James, né. Porra. Porra. Fiz a boneca correr e tudo. Não tocou aqui essa bola mais nem. Nem se eu fosse uma... Ah, chat. De coração, velho. De coração, mano. De coração. De coração. De coração. De coração. É bizarro. 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 O que aconteceu com a gente aqui nessa WL de hoje aqui é loucura. Vamos. Achei aqui dentro Achei o Tio Han Pedalei e fiz Não tem handicap, galera É tudo coisa da sua cabeça É tudo coisa da sua cabeça É tudo coisa da nossa cabeça, guys É tudo coisa da nossa cabeça Peguei, essa eu peguei Essa eu peguei Essa eu peguei Vai lá, porrê Vamos Vamos Essa eu peguei também Essa eu peguei também Ah, eu cri Vai, Lautaro Sem pôcar, hein Sem pôcar, hein, Lautaro Sem pôcar, hein, Lautaro Vamos Vamos, vamos, vamos Essa eu pego Essa eu pego muito Igual a minha ex Vai, Labinha Boa, Labinha Agora eu pego Agora eu pego Agora eu pego Pego esse aqui Pegarei isso também Ousado Ousado Vai, Enzo Eu já com chave de ouro, Enzo Vamos Me rouba mais, joguinho Me rouba Ih Vamos Me rouba mais, joguinho Me rouba mais, joguinho Garantimos o pacote de Hiro Garantimos o pacote de Hiro, chat Garantimos 9 barra 5 Ranking 5 Ah, se a gente ganhar mais uma A gente pega ranking 4 E garante um 10, 8, 3 Um pacote de heróis sem overall Do 8 of the week, 28, 1 E um 8, 7 Mais 60k Mais uma The Last One The Last One The Last One Podia ser entregada, né Vamos lá É pra última Exclamação torcida Exclamação torcida Vamos Contra o Tricolor É o Tricas Tem com o Ter Stegen Gusto Com o D Conatê Cartier Patry Rice De Jong Dembélé Palmer E Diogo J O cara fez o J E meteu a Evo Linda Beautiful Achei lá dentro Perdi Achei Vai Labinha Não pode perder Não pode perder Não pode perder Não pode Não pode Não pode Pelo amor de Deus E aí Pelo amor de Deus E aí Pelo amor de Deus E aí Não, no churrão Nesse negão aqui gostou Não, pedala Vamos É isso aí, tromba, sai trombando Sai trobicando, sai trobicando Não quero saber quem jogou o rodo, eu quero passar água Perloca profundo E acha isso Tá aqui lá o Taro Vai James, tá lá Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, churrão Vamos, consegui dar pro churrão Consegui dar pro churrão Vamos 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 Gênio 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 God, God God, God, God Vamos, chat Dez vitórias Dez vitórias suadíssimas Dez vitórias Suadíssimas Tava suando sangue Hoje o dia mais difícil Não levem essa WL como consideração, mano Dez wins Dez wins Dez wins Ranking 4 Dez de 11 Gigantes aqui, tá Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia, ranking 4 Tá God, tá God Eu sei que as próximas WL vão ser mais fáceis Vai, a gente vai pegar ranking 3 Ranking 2, ranking 1 aí Com mais frequência Ranking 1 mais difícil, né Ranking 1 bem mais difícil Porque não pode tomar disconnection Pode perder uma Mas ranking 2, ranking 3 A gente vai pegar com mais frequência do que isso Hoje De 15 players Bota a mão no fogo Que 14 Eram ranking 1 No UFC passado Qual que é a premiação, ó Pacote com 10, 8, 3 Um pacote com herói ou heroína Dois pacotes com team of the week Um 20, 8, 1 E um 8, 7 mais Além de 60k E a gente pegou nível 15 ainda, hein Dando um 10, 80 a mais aqui Pra abrir junto com a premiação Se o jogo não travar A gente resgata Vamos abrir aqui primeiramente, né Vou dividir em duas partes essa abertura aqui Você do YouTube vai ver esse completo O team of the week E o herói ou heroína básico Por quê? O team of the week não importa o hype E o herói também não E às 14 horas vem A nova leva de RTTK com o Van Dijk, né Com cartas melhores que eu quero Pro nosso time Vai ter um 10, 80 Um 20, 8, 1 Um 10, 8, 3 E o 8, 7 mais Por enquanto, dois team of the week negociáveis Negociáveis E também um hero inegociável Primeiro team of the week tá aberto Não garante overall Não por menos, né MC Espanhol Da La Liga É o grande Sérgio Gomes Valendo seus grandiosos 10k, tá Deixa eu colocar vocês aqui na tela Dá um oi pro YouTube aí, galera Isso aqui vai ao ar amanhã, provavelmente Amanhã é o domingo Mais um acende aí Acende e pisca Acende e pisca Vamos Não, é o walkout de novo Ah, não O que é que era o mesmo cara? Meu amigo Quem é você? O Samsung Sport Meu amigo Segura um tchan Amarro um tchan Vamos Agora, hein É agora, chat Foguinho Incendeia a torcida do fogão Vamos Vamos Faz caçada? Vocês querem caçada? Opa, calma Caçada Casadinha O pessoal do YouTube vai ver Só de cara quem foi Porque eu não vou fazer caçada no YouTube, né Arábia Saudita Ô, variante Seja bem-vindo Acabou então, hein É top 9 O nosso hero É top 9 Vamos lá A Espanha tem capa de vilha A Espanha tem o capa de vilha Toma, Espanha Fernando Morientes É o nosso herói Fernando Morientes É o nosso hero GG Tinha Austrália? Ih, pulei Atacante Herói Face Igual do Lautaro Chute Muito bom Passe Ruim Condução Ruim Cabeceio Bom Impulsão Boa Eu acho que ele joga A mesma coisa Ou mais Do que o Lautaro Quem dá link É minha galera Da La Liga aqui Vou trocar o técnico Ah, eu gostei Bah Bah Bah, eu gostei Bah Vamos lá Finalizar a nossa premiação Então, né Alguns pacotes aqui da premiação A gente esperou o hype Porque chegaria o Van Dijk Chegaria o Havertz Chegaria também Algumas outras cards aí É um pacote com 382 O DME Um com 1080 Um com 281 Um com 1083 E um pacote com 87 Mais Vamos lá Finalizando aqui com chave de ouro 382 Isso é informe Isso é informe Isso é informe ME É ela Haten Haten informe Vamos Vamos 89 de overall Haten Cartaça 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 Vem só no passinho E é bonita ainda Legal Vamos lá Três pacotes bons agora 281 1083 E 87 Mais 2081 Inegociáveis Famezinha Pelo menos acende Pelo menos acende Nossa senhora, hein Meu amigo Se mata aí, bobo Se mata aí, bobo Vamos 1083 Tá aberto Negociáveis Negociáveis Acendeu P Português É o Bernardo É o Bernardo Não, é o Bruno Fernandes God 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 Boa noite, Bruno Vem, Chico Vai, Azuzinho E aí? Manda um Azuzinho pra mim Não é Azuz É a Mulher É a Putelas Volante É a Patre É a Patre Ó a Bom Mati Quem que é Quem que é? É a Patre A gente tamo rico A rainha do Pro Ladder A rainha do Pro Ladder Já vai ser vendida Já vai ser vendida Também Vamos vender Toda essa galera Agora Só finalizando aqui Sobre o time Porque eu vou vender O Rudiger Assim Achei o time legal Achei o time bem Bem ativo Bem Responsivo Azaga Insana O Dalo Insano O Doji Um pouco abaixo Vamos atrás de outro lateral Pra próxima semana O Tio Rensano O Enzo abaixo Também Só tem um lançamento Não tem mais nada Não tem pegada Não tem presença Não tem drible É só a playstyle Que presta Provavelmente a gente traga A Patre O Alabinha Gênio 10 de 10 A James Um pouco abaixo Porque acho que não é a posição dela Que fica de meio O Tio Rensano Tio Rensano Tio Rensano Tá com 80 jogos 116 gols Absurda A carta Que eu mais tô gostando Esse UFC E o Lautaro Bagri Nossa senhora 26 jogos 16 gols Assim Carta sem Speedbush Não joga Totalmente fora do meta Não tem speedbush Não tem aéreo Não tem Tem o Finesse Mas Difícil achar um espaço Pro Finesse Quando o jogador É meio travado Se não fosse o Lautaro A gente já pegou Mais umas duas Ou três vitórias Que ele perdeu vários gols Como vocês viram aí No vídeo Então o Lautaro Vai pra lista de transferências Também Aí a gente vai Peraí A gente vai trazer O Morientes aqui Pra testar ele Durante a semana E o Rudiger também Gênio 10 de 10 Baita carta Mas eu vou vender Lueilueilu Porque a gente vai Sempre testando cartas novas Volta o Tio M&I pra cá Deixa eu vender Aí pra finalizar o vídeo Eu trago pra vocês O valor do caixa É o seguinte galera Pra fechar o vídeo aqui Deixa eu fechar Meu bloco de notas aqui A gente vendeu o Lautaro Por 50 Tinha comprado por 54 Tira a taxa aí Uns 6, 7k De prejuízo A gente vendeu a Padre Por 61,5 Ou seja 61k de lucro E o Rudiger A gente tinha comprado Por 185 10k 15k de prejuízo Mais ou menos Só que o homem É brabo A questão do Rice Do Bruno Fernandes Da Oberdorf E tal É questão de forragem As forragens Estão muito baratas Tá 10k Só um 87k Então vou dar uma segurada Com isso a gente chega Em 356k Aqui no nosso caixa Pra né Durante a semana Melhorar o time Classificar pra WL De novo E melhorar pro Rivals Etc E tal Dito isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de WL A primeira WL Eu me diverti bastante Apesar dos Rages Eu me diverti bastante Deixa o teu like Se inscreve Ativa o sininho E continua acompanhando A saga aqui na Twitch Twitch TV Brucefoot Tem live todo dia 7 da manhã Beijo